Gostei de ver, viu? Dei valor, viu? E o porquê da psicologia? Porque eu tinha uma vontade muito grande de contribuir com as pessoas. Eu sempre, eu acho que eu tive muito forte, uma mãe muito forte, tive uma mãe muito forte, que minha mãe, eu nasci em dia de finados, no dia que a minha avó morreu. Então, minha avó morreu e por conta disso eu nasci, né? E eu fui para a escola só aos sete anos. Então, quando eu fui para a escola, fizeram muita chacota, mangavam, né? Porque na minha terra é mangá, né? Mangavam porque eu tinha nascido, imagina, em dia de finados, numa cidade de 30 mil habitantes, né? Então, imagina, nasceu em dia de finados. Então, eu cheguei em casa uma vez chorando e aí minha mãe disse, olha... Aí eu cheguei em casa chorando porque as pessoas tinham mangado porque eu nasci em dia de finados. E aí minha mãe disse assim, olha, por que você está chorando? Porque você nasceu em dia das trevas para trazer a luz, então você é abençoada. Não tem quem faça, ninguém dizer que eu não sou abençoada. Eu carrego essa crença positiva a minha vida toda. E eu tinha muita vontade, eu via muito o espelho da minha mãe, o quanto ela contribuía. Minha mãe sempre foi muito... Minha mãe só tem até a quarta série, meus pais são agricultores. Então, ela queria muito, ela gostava muito de contribuir. Ela queria muito filhos professores para contribuir, justamente porque eles não tinham educação. Então, eles queriam muito. Tudo que a gente podia dar era educação, 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 educação. Que eles não tiveram, eles queriam dar. Meu pai, nós somos seis irmãos, meu pai morava no sítio. Eu fui a primeira a morar na rua, como diz, né? Morar na rua. Fui a primeira de seis filhos. Meus irmãos... Não, eu sou a primeira de seis filhos que passei a morar na rua. Porque as outras irmãs anteriores, eu sou a penúltima. Moravam no sítio. Então, quando eu nasci, meus pais já moravam na rua. E meu pai atravessava um rio com as minhas duas irmãs para levar para a escola. No sítio. E eu tenho essa história muito forte na minha cabeça. E minha mãe queria muito que a gente contribuísse. Que a gente contribuísse. E ela era muito forte, assim, nessa contribuição. Então, eu via muito a necessidade de poder contribuir mais com as pessoas. Então, a pedagogia era uma forma de contribuir, né? E a psicologia muito forte isso. Também. Então, na época, eu ficava muito encantada com muitos livros de autoajuda. Hoje eu consigo... E aí eu me imaginava. Eu vou para Campina Grande, vou fazer psicologia, vou ser independente. E vou contribuir, vou montar meu consultório, vou ajudar as pessoas. Então, era muito... E a pedagogia era como se fosse ajudar. Se eu fosse escolher... Se eu fosse dar palestra, se eu fosse fazer isso. Então, eu fiz pedagogia, formação em pedagogia, para ser supervisora, vamos dizer assim. Só que aí terminei fazendo estágio em todas as áreas da psicologia. Passei e... Na verdade, me identifiquei com a última que eu fui, que foi a área organizacional. Eu fui fazer... Na área clínica, por exemplo, eu fui estagiar em um hospital psiquiátrico em Campina Grande. Eu passei quatro meses, eu emagreci oito quilos. Eu não conseguia... Não somatizar em mim o sofrimento das pessoas. Então, eu percebi que se eu fosse fazer clínica, na verdade, eu ia viver. Eu era tão sensitiva que eu ia viver... Tu ia absorver o problema deles. Eu ia absorver. Eu não conseguia ver as pessoas amarradas nas camas. Porque é assim, o hospital psiquiátrico. Amarradas, nu e amarrada. Porque senão ele se suicidava. Então, aquilo para mim era muito forte. E fui para a área social, trabalhar no projeto do SESI também, em Campina Grande. Mas também vi muito sofrimento. E eu dizia, não, não tenho condição de conviver com isso. Porque eu trabalhava com uma criança, um adolescente. Na semana que vem, lá... Cadê aquele adolescente? Sumiu, eu ia fazer visita na casa dele. Quando chegava, não, não. É porque ele não veio mais, porque ele esfaqueou o pai. Então, essa realidade era muito pesada para mim. Fui para a área escolar, mas também não me identifiquei. Então, me identifiquei muito com a área organizacional. Muito com o desenvolver pessoas. Eu acho que eu achei o caminho de eu poder contribuir com as pessoas, sem ir no foco da dor. Já dentro do processo da saúde, na verdade, mental, mais doença, vamos dizer assim. Trabalhando muito mais o preventivo, trabalhando muito mais o antes, tá? Então, assim, eu me identifiquei muito com a área organizacional. E foi aí onde eu comecei e fiz a minha trajetória. Na verdade, na área organizacional, comecei na área de RH. E na área de RH eu me achei, comecei a trabalhar muito forte com desenvolvimento humano, com treinamento, até chegar um momento que eu queria ver aquilo na prática. Eu queria ver as pessoas realmente que o meu trabalho conseguisse gerar algum resultado, algum impacto nas pessoas. E aí eu busquei mais e mais processos de autodesenvolvimento, de autoconhecimento, para poder contribuir com as pessoas. E aí fui absorvendo, tanto estudando negócios, quanto autoconhecimento, autodesenvolvimento. Sempre, 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 uma das coisas que é premissa na minha vida é o investimento em desenvolvimento pessoal. Sempre, sempre, sempre. Essa foi uma premissa da minha vida. De sempre estar me desenvolvendo e buscando desenvolvimento. Então, sempre gostei de fazer isso. E aí foi a minha carreira toda. Comecei como coach, ou comecei como RH. Num certo momento, eu percebi que eu precisava... Fiz vários MBAs na área de gestão de pessoas, na área de projetos, projetos, na área de gestão organizacional, gestão organizacional, depois gestão empresarial, fiz na área de marketing. A última, agora, comecei um de negócios na fundação do Cabral. Então, assim, sempre buscando ampliar, independente se era da área de RH ou não. Sempre buscando ampliar. Tchau.